Salve galera do canal, tamo de volta a Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui no Knockout, mais um vídeo aqui com resultados do UFC Rosenstruck vs Sakai UFC Vegas de número 28. Eu fiz mais vídeos, vou deixar aqui em cima, depois você clica aí e acompanha, tá bom? Bem, vamos lá, nesse vídeo eu vou fazer um resumão aqui do que os brasileiros fizeram nesse kart, além do vídeo aqui do Sakai, que já tá postado, tá aqui em cima o vídeo, tá bom? Bem, começando aqui pela Ariane Lippics, ela que acabou enfrentando a Montana de La Rosa, e não deu aqui pra Ariane, ela foi dominada, durante já o primeiro round ela foi quedada, tomou ali uma cotovelada muito dura da Montana, Montana que é uma boa lutadora, não vinha numa grande fase, mas é uma menina que derruba muito bem, que amarra muito bem no chão. Pra quem viu o vídeo aqui que eu fiz na terça-feira, na verdade foi a live que eu fiz aqui, onde eu comentei dessas lutas, eu citei que era uma luta equilibrada, que a Ariane teria que defender as quedas da Montana de La Rosa, pra ela ter chance de sair com essa vitória. Infelizmente ela não conseguiu evitar esse grappling, essas quedas aqui da Montana, e ela também não conseguiu evitar o avanço de posições aqui da Americana, que foi melhor já no primeiro round, tava dominando o segundo round aqui, até conseguir a montada ali pertinho da grade e conseguir o nocaute técnico. Então, não deu pra Ariane Lipsky, que soma a sua segunda derrota consecutiva aqui no UFC. Falando agora do Francisco Trinaldo, o Francisco Massaranduba, o Massaranduba pegou uma carne de pescoço desgraçada que é esse Salikov. Cara, esse cara aqui é muito duro, realmente. É um lutador aí que, na minha opinião, tem potencial pra chegar no top 15 aqui dessa categoria meio médio. Na passada ele já tinha vencido o Eliseu Capoeira, acabou com aquela sequência de vitórias do Capoeira, numa luta que foi apertada, que muita gente deu vitória ali, pro Capoeira, mas o Salikov na papeleta saiu com a vitória. E hoje o Massaranduba já estreou contra esse cara, que realmente é muito duro. O Massaranduba, na minha opinião, ele teve uma performance razoável, não dá pra gente dizer que ele lutou mal. O Salikov realmente tem totais méritos aqui nessa vitória. Eu achei que o Salikov venceu de forma clara o primeiro e também o segundo round, inclusive no primeiro round ele deu um knockdown numa Salikov. Coisa que é muito raro da gente ver. Ele conectou ali um bom contra-golpe, o Massaranduba foi pro chão, mas levantou rapidinho. Então foi um primeiro round e um segundo round onde o Salikov foi melhor. Conectou mais golpes, se movimentou melhor, não deixou ser encurralado, o Massaranduba não conseguiu nem grudar nele pra tentar levar essa luta pro chão. E o Salikov ainda conseguiu ali uma queda no segundo round. Então, round tranquilo aqui, o primeiro e segundo pro Salikov. No terceiro round a gente teve um dedo no olho. Um dedo no olho ali que entrou. Salikov ficou com o olho realmente bem machucado, mas mesmo assim ele voltou pra luta, cara. Bancou realmente o cabra macho, o Salikov. Se ele simplesmente fala, ó, eu não posso voltar a lutar aqui, realmente não tô enxergando, o árbitro teria paralisado a luta e a vitória seria do Salikov. Mas não, realmente voltou pra luta. Achei que depois que ele voltou, ele não voltou tão bem. Então o Massaranduba conseguiu capitalizar, pontuou. Pra mim ele abriu uma vantagem ali naquele terceiro round, que foi suficiente. Mesmo depois ele sendo quedado, ficando ali o último minuto de costas no chão, achei que o Salikov não virou. Então pra mim o resultado aqui da luta realmente, primeiro e segundo round pro Salikov, terceiro round pro Massaranduba. Infelizmente não deu aí pro Trinaldo. Salikov realmente mereceu essa vitória na noite de hoje. Tivemos também aqui mais um brasileiro atuando, que foi este cara aqui. O Alan Nugget, ele enfrentou o Mason Jones. O Galês foi melhor no primeiro round, conseguiu aqui conectar golpes duros ali no grau de um pound e acabou vencendo, na minha opinião, aqui por um 10x8. Um 10x8 daqueles que é tranquilo de você pontuar. Acho até que se tivesse mais alguns minutos, ele poderia ter conseguido ali terminar com a luta. Quando a luta volta pro segundo round, novamente um dedo no olho, o Mason Jones conecta a dedada. Vai lá no fundo do rolho ali, uma cena até forte. É a dedada, cara. É a dedada que realmente não tem muito como o Alan Nugget voltar pra luta. Então ele não conseguiu voltar, foi examinado ali pelo médico, que acabou interrompendo então o combate ali, devido a esse dedo no olho. E aí a luta acabou com o resultado aqui de no-contents, já que segundo a arbitragem, não foi assim aquele dedo no olho intencional, foi mais um acidente de trabalho. Então eu concordo, pra mim realmente não acharia justo também aqui a desclassificação por essa dedada. Então achei justo sim aqui que a luta virasse no-contents. Infelizmente aqui não deu pro brasileiro sair com a vitória. Era uma luta bem difícil pro Alan Nugget, que novamente eu achei que ele entrou muito adrenalizado na luta. Cara, gastou muita energia ali no começo, tentou entrar em quedas em alguns momentos ali de forma errada, foi contra-golpeado. Então realmente precisa muito aí de uma vitória agora o Alan Nugget aí na sua próxima luta. Mais uma luta aqui que eu quero comentar deste brasileiro aqui, o Gregori Robocop Rodrigues. Ele que fez a sua estreia hoje no UFC. e assim, foi muito, muito bem. Foi o único brasileiro aqui que conseguiu vencer na noite de hoje. Pegou um cara duríssimo, que é o Dusko Todorovic, e acabou dominando aqui os três rounds. Pra mim ele venceu os três rounds da luta. Foi melhor tanto em pé como na parte ali de wrestling. Aplicou boas quedas, conectou golpes duros, e venceu, na minha opinião, os três rounds, cara. Detalhe que o Robocop, ele era lutador do LFA, lutou esses tempos atrás, faz acho que 15 dias, onde ele lutou lá, conquistou inclusive o Cinturão, e ganhou essa oportunidade em cima da hora aqui no UFC, e fez muito, muito bonito. Acredito que vai ganhar, sim, mais oportunidades depois de uma vitória como essa, pegando a luta em cima da hora, e atuando muito bem, e saindo com uma excelente vitória. Último brasileiro, ou melhor, última brasileira que atuou essa noite, foi essa menina aqui, a Tabata Hitch, ela enfrentou a Marion Fiorhot, e não deu aqui pra Tabata, a brasileira acabou nocauteada ali no segundo round. A francesa aqui, a Fiorhot é muito boa lutadora, a gente tem que ficar de olho nela, dominou por completo aqui a Tabata, e acabou conseguindo ali o nocaute técnico no segundo round. Então, foram todos os brasileiros aqui desse card, lembrando que a luta do Antonio Arroyo acabou caindo, ele enfrentaria o Tom Breeze, e a luta não aconteceu. Então, de todos os brasileiros que lutaram no evento, a gente teve somente uma vitória aqui, que foi do Gregório Rodrigues, do Robocop. A luta, como eu falei aqui, do Nuguete, terminou em no-contents, o Sakai foi nocauteado na luta principal, a Montana De La Rosa nocauteou também a Ariane, tivemos a derrota também do Francisco Trinaldo. Então, saldo negativo neste evento aqui para o Esquadrão Brasileiro. Mas, enfim, tem mais vídeos aqui no canal, não fique triste, clica aqui em cima, acompanhe a minha análise da luta do Sakai, ele acabou nocauteado pelo Jairzinho Ronzenstruk, e tem também um vídeo aqui da luta do Santiago Ponzinibbio, Ponzinibbio fez um lutaço hoje contra o Miguel Baez. Então, não perca, clica aqui em cima, acompanhe, um grande abraço, e até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho